Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Estava com saudade de vocês por aqui minha gente Mas enfim, hoje aqui no nosso canal vai ter vídeo de tour pela loja Marisa e pela loja Rene Marisa Liquidações em Calçados e Rene Novidade, gente, saudade estar de vocês Agora minha gente, eu estou com TikTok também, tá? Vou ver se eu consigo deixar o link no box de informações por lá Eu vou compartilhar com vocês os vlogs e os looks do dia, tá? Vou compartilhar tudo por lá Aqui no YouTube eu compartilho os tours pelas lojas E lá no Instagram eu compartilho com vocês meu dia a dia Se você não me segue lá no Instagram, ó, estou esperando vocês lá, tá? Vou deixar o link aqui também E no TikTok também vou deixar o link, quero ver todo mundo por lá, tá? Enfim, minhas lindas, vamos para o tour que eu sei que vocês estavam com saudades também Meninas, começar aqui pela loja Rene Tem muita roupa bonita aqui, tá minha gente? Ó, olhem só esse look aqui, uma proposta de um conjunto, né? É tipo um blazer, mas é tipo um casaco na verdade, que não chega a ser um blazer, né? Tem elástico aqui no punho, gostei bastante dessa peça Tem uma textura, né? O tecido, comprimento mais alongado A cor, gente, tá muito, muito bonita Esse tom de verde tá maravilhoso Daí a proposta do look é com short, né? Olha só, um shortinho mais curto E com um croppedzinho Vou mostrar pra vocês aqui Ó, achei o short lindo, né? Short clochar, cintura alta O valor dele é R$139,99 Do casaco R$179,99 E o short lindo, gostei bastante, né? Mais alfaiataria E o croppedzinho, né? Ele é bem peladinho Não gostei muito dele, não Mas enfim, deixa eu pegar aqui pra vocês verem Eu ia mostrar ele sozinho pra vocês Mas ele é assim mesmo Ó, tem uma parte de amarrar aqui na frente E pronto O valor dele é R$99,99 Daí, minha gente Vamos pra esse outro lado aqui Olhem só, gente Essas peças como estão lindas Amei esse vestido Um vestido aí bem colorido, né? De um ombro só Olha só Todo na viscose, né? Aqui ele tem essa abertura na cintura Muito bonito, gente Eu gostei Ele fica bem soltinho no corpo Um ombro só Tem esse recorte aqui no abdômen Muito bonito mesmo O valor dele é R$219,90 Gostei bastante, tá? Uma peça bem arrumada Daí, meninas? Eu não tô mostrando tudo que tem aqui não Porque algumas dessas peças Eu já mostrei em outros vídeos, tá? Tô mostrando aqui Só que eu não mostrei ainda pra vocês Pro vídeo não ficar enjoado, né? Olha só essa peça aqui Também, né? Bastante estampa aqui Ó, gente Tá frio? Tá frio aqui na minha cidade Mas pras meninas que moram Nas regiões mais quentes, né? Tem muita opção de look Nesse vídeo aqui Olha só essa daqui Tem essa abertura aqui Abate do seio Tem tipo esse cordão, né? Que dá um charme na peça O material também é uma viscose O fundo dele mais claro Achei bastante bonito Olha só Olhando um pouco mais de longe Bem leve Uma peça assim Bem fresquinha mesmo Deixa eu ver se eu acho a etiqueta Pra mostrar pra vocês o valor Ó, o valor tá aqui R$219,90 Aí vai ter essa outra peça aqui, meninas Que é mais colorido Vou colocar aqui pra vocês verem Deixa eu entender primeiro a peça, né, gente? Mas enfim Bonito também É um macacão Todo na viscose, ó Ele fica mais folgado No corpo Mais soltinho, né? Que na minha opinião Deixa mais elegante, tá, gente? Quando o look assim Fica mais soltinho no corpo É... A manga dele Também fica mais solta Ele tem uns brilhos dourados Que eu achei bem bacana Achei diferente Decote em V E nas costas, minha gente Ele fica Costa nua, né? Tem esse detalhe aqui Olha só Daqui pra cima Fica o decote aí Nas costas Gostei Acho bonito Sabe quem gosta de mostrar as costas, né? O valor R$219,90 Daí mais pro lado aqui Vamos ter peças também Do outono e inverno Olha só, gente Esse cardigan todo no tricô Aqui já é uma proposta Bem colorida, né, meninas? Quem gosta? Eu sei que a maioria de vocês Vocês não gostam Mas enfim R$219,90 Ah, gente Eu gosto Ele é tão quentinho Hoje tá tão frio aqui Ele é tão quentinho Que dá vontade de vestir, tá? Atrás, meninas Ele é assim, ó Tá vendo? Ele tem uma textura, né? Esse tricô aqui Daí temos blusinhas Assim também Ah, eu gosto de uma blusa Manga bufante, gente Que na minha opinião Deixa o look mais arrumado Ó, esse daqui Manga bufante, né? É, tem elástico Aqui na frente E atrás também Ai, gente Eu tava mostrando errado Mas enfim Essa parte que eu mostrei primeiro São as costas Olhem só Essa blusinha Laranja Que bonita Lindíssima Decote em V E mais uma vez A presença aí Da manga bufante Adorei, tá? Ó Toda A malha dela, né? Tem um detalhe aí O valor R$99,99 Bonita Eu gosto dessa cor, sabe? Ó E temos calçadinhas Que nunca é demais O nosso guarda-roupa, né, gente? Olha só essa daqui Lavagem mais clara, né? Tem um distróide ali Nos joelhos Cintura alta É O valor R$179,90 E atrás, minha gente Ela também Vai ter dois bolsos E agora Na marisa Alguns calçados, tá, gente? Olha só Esse daqui Bem coloridão, né? Salto mais grosso Mais baixo Confortável Nessa etiqueta aqui Tá com valor de R$119,90 Ó Alguns estão na promoção, minha gente Outros não, tá? Esse daqui também É praticamente A mesma modelagem do anterior Só que com saltão, né? É Tem essas taxas na lateral Imitando madeira Aqui, né, gente? O material dele Diferente Estiloso, né? O valor R$89,99 Vocês usarem, gente? Eu não gosto muito não, tá? Olha só Essa outra sandália aqui Essa daqui Usaria demais Porque isso aqui É confortável demais, minha gente E ela é linda, né? Essa pegada Mais verão O valor R$69,99 O valor tá bom, tá? Esse tom de verde, gente Tá lindíssimo, né? Com essa vibe aí Mais natural Do tecido, né? Dela Achei bem bacana Daí vamos ter Na mesma modelagem Só que na cor preta E o salto dessa É mais alto, né? Bem mais alto, né? Preto Pra quem é mais discreta Que não gosta De calçado colorido, né? Pois é O valor R$129,90 E ela tem amarração No tornozelo Achei interessante O trabalho que ela tem Na lateral Do preto com Com branco, né? Também Essa vai bem mais natural Esse tecido dela aí Tipo um linho, né? Esse tecido Que vocês acharam Vocês usarem Eu usaria Que eu acho bonita, tá? E esse salto, gente É um salto assim Mais confortável, né? Dá pra você ficar Por mais tempo E tal E sair E andar bastante Eu gosto desse salto Agora vamos pular de cá Pra ver o que tem mais De novidades Ou liquidação Imagina que dá ação mesmo, tá? Olha só Essa sandália aqui Também, né? Nessa vibe mais verão Ela tem esse tecido Aqui de corda, né? Nessa vibe mais natural Também Salto super confortável E aqui na frente O bico dela é quadrado Ó Essa outra aqui R$59,99 Dourada Vou mostrar pra vocês É o mesmo salto, né? E toda dourada Tem o detalhe de corda Na lateral aqui do salto Essa daqui é mais alto Tá, gente? Confesso pra vocês Que ela é bem mais alta Essa daqui É Tem um detalhe, né? Tipo chinelinho Aqui na frente É Em vinil Salto também Mais grosso Mais confortável Toda clarinha Ó, gente Aqui Essa Essa parte aqui A parte de R$59,90, né? Ó Essa daqui R$59,90 Então, hum Tá certinho o valor, né, minha gente? De acordo com a placa Essa outra aqui Também Nessa vibe aí Mais confortável Essa daqui Não achei muito bonita, não Se eu sincero é com vocês Ela fica um pouco Trançada Tá vendo? As tiras aqui Não achei tão Bonita assim, não E aqui A lateral dela É toda de corda O que vocês acharam? Vocês gostaram? Valor R$59,90 Né? Mas é uma vibe mais confortável Acho que eu não gostei muito das cores, né? Acho que foi isso E dessa que eu mostrei pra vocês lá em cima, né? Mais clara Vai ter ela na cor preta Mostrei uma clara dessa pra vocês E vai ter na cor preta também Minha gente Confesso a vocês Que eu senti falta de bota Nas lojas aqui do shopping, sabe? Não veio muita coisa pra crescer não, não, sabe? Na da Riachuelo Marisa e tal Não teve tanta bota, não A gente já tá no meio de junho Ó pra vocês verem Como é que tá aí na cidade de vocês, gente? As novidades Eu tô no inverno Deixa aqui que eu quero saber Mas enfim Quero mandar alguns beijos Pra algumas maravilhosas Um super beijo Pra Flávia Rocha Beijão, minha linda Um beijão também Pra Marta Santos Beijão, minha linda Um beijão pra Zezé Alves Beijão, linda Um beijão também Pra Edith Linhares Um super beijo Pra minha maravilhosa Eneida Que está aqui no YouTube E também tá lá no Instagram Agora eu quero ver você lá Tá, Eneida No TikTok Quero ver todas vocês Viu, minha gente? Vou deixar o link aqui Lá do TikTok E também do Instagram Pra vocês poderem Me seguirem por lá Pra gente ficar mais próximas Um das outras E lá também, né, minha gente? Vou postar bastante conteúdos Que eu sei que vocês vão amar Então vamos lá me seguir Já deixa muito like nesse vídeo Deixa aqui nos comentários Que tipo de vídeo Vocês querem ver aqui No nosso canal, tá? Beijão no coração de vocês E fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau